Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui numa sombra aqui no sítio Trabalhar agora com a roçadeira E a roçadeira T-Maker Lateral com a enxada rotativa E eu vou mostrar para você Como é que você funciona uma roçadeira Pela primeira vez, tá certo? Depois que você montou a sua roçadeira Nos vídeos anteriores eu estou Ensinando você a montar ela Tá certo? Agora você vai colocar o combustível Você vai usar gasolina comum 40 ml de óleo Dois tempos Eu uso o da Lubrax, não indico o outro 40 ml por 1 litro De gasolina comum Nada mais e nada menos Certo? Ó Você pode se perguntar Eu tenho o da Estil, se a sua roçadeira for Estil Você usa o óleo da Estil Se não for não bota não Se você colocar O resultado é trágico, tá certo? Ó Não esqueça de inscrever no nosso canal É muito importante que você inscreva Deixa o sino acionado O sino acionado é uma opção sua Se você quiser receber as notificações Novidade de máquinas Promoções Brindes Entendeu? E deixa o sino acionado Se não Mas inscreva no canal, tá ok? Como é a primeira vez Que nós vamos funcionar essa T-Maker Você vem aqui Ela tem um bombeadorzinho aqui Você coloca o dedo nele E vai Duas Três Vamos Parou de fazer aquele barulhinho E reche o carburador Você vem aqui e liga Pra baixo, tá ligado Sentido pra baixo O motor tá ligado Aí você vem aqui Ergue o carburador Ergue o O afogador Quando eu falei pra baixo Pra cima Foi aqui Pra baixo tá ligado Vou baixar aqui um pouco Pra você Assistir Eu funcionando Ela Bombeou Erguei o carburador Desceu aqui A igniçãozinha dela Ligou Vamos dar algumas partidas aqui Uma Dois Três Quando ela funciona Você desce imediatamente O afogador Às vezes você precisa Às vezes é preciso Dar uma regulagem nela Uma regulada nela Mas essa aqui Já veio regulada Tá pronta O que eu vou fazer Já guardo a enxada Montada Porque esse modelo Esse modelo aqui Da T-Maker Proporciona isso Né Você pode comprar Alguns tubos Desse aqui Pra ligar Cada implemento Em um Esse só vem aqui Tá ligado A enxada rotativa Tá ligada a enxada rotativa Música Ítima Música Legenda Adriana Zanotto